Samurai mais tempo vai ter de frente e agora tua casa cai, sabe por que tua rima que é muito pouca Esse casaco tu pegou, pegou os rasinho lá da boca, meu mano não teve medo e agora que tu se fudeu O teu corpo comigo agora o freestyle prevaleceu, e tá ligado mal, eu sei que eu vou ter esse jeito Fazendo o meu freestyle, esse daqui que é o conceito, meu mano, é na moral Eu faço meu freestyle, represento desde o jeito até o final Tu pode até ser o samurai, é uma desgraça, eu já ganhei o T8 agora todo Decreto, tio, eu tô na caça, meu mano, e tu não bate de frente Você tenta comigo, meu mano, agora teu peço não é coerente, meu mano Você não vai aguentar quando tu tentar, bate de frente, mano, agora não vai ganhar Sabe por que? Aqui eu vou te explicar, esse orelhão, é oi ou telemar? Direito de resposta, acelerar em 45 segundos Ele tá embalado demais, meu mano, aí Eu peguei na boca, mano, no embalo, eu sou criado Vem de longe, se pode, em São Gonçalo Tu vai perder, tu rima assim, meu mano, pra se fuder, tá ligado Eu chego tranquilão, tá rimando, se balançando, isso é o que? Da carreta, furatão, meu mano, tu se fuder Olha para o lado, olha pro outro, olha pra frente, cê perdeu Puta que pariu, meu mano, tá ligado que o bagulho é que eu sou Eu chego tranquilão, meu mano, tô pela saco, daqui a pouco vai cantar Se liga na batidinha do cavaco, o bagulho é muito sério Menor, cê quer falar de orelha, esse não, esse é o critério Aí menor, deixa eu te falar, aqui é A orelha, então mano, tu vai morrer que eu vou matar O bagulho eu vou falar, nem espero o beat virar Pra poder te esculachar Aqui é o orelhão, se liga eu vou falar E a porra do Titanic no seu pé, a quarta fila vai naufragar Mas corre que é 5 segundos, MC Samurai DJ Arapa Tu disse que decreteu o vindo na praça, se fudeu Decretaram sua falência no dia que tu nasceu O bagulho é sério, tu não é meu aliado Tu nasceu até saudável, só que declararam fracassado O bagulho é louco menor, tu vai perder Tô pensando embalado, porque aqui tu vai fudir Mas cê tá embalado demais Cê quer no meio da rapaziada que dá uma de sagaz Moleque, cê sabe que você não tem o medo Quem é sagazinho demais, aqui são roça, morre cedo O bagulho é sério, tu vai perder Cê tá ligado, mano, veio aqui só aparecer Teve que esperar a câmera do Gaspar Cê vê que cê é tão feio que a câmera nem ia ligar E o bagulho é louco menor, tu vai perder É pra filmar, tu não vai você Cê tá ligado, tu não vai aprender Por exemplo, filmar o Zack, menor perda de tempo Tu é Zack, deixa eu te falar o trocadilho Zack, tu tá aqui, o samurai vai te matar Siga no rádio, meu Deus, que gosta é MC SAC 45 segundos Quando eu nasci, entro em falência, o papo é torto Quando tu nasceu, a biologia ficou a favor do aborto Comédia, pra ver como teu bosta Eu tinha taco desse jeito e ainda te quebro na resposta Sabe por quê? Tu é o meu bom Eu tenho instácio de um mesmo, tu veio, foi do futebol Meu mano, não sei se tu veio direto Mas eu chego pesado, meu mano, eu te quebro assim no papo reto Sabe por quê? Menor é só na disciplina Não, mulher, sério, eu te gasto assim na rima Falou que eu tô morto, tu é um cuzão Eu não tô morto, tua cara aqui já tá sem decomposição, otário Deixa tu, vai aguentar Já tô comigo, tu vai bater de frente aqui, não vai ganhar Menor, tu pode vir de casaco, tu não é inteligente Tu é de casaco, tá frio, a caixa até quente Comédia, tu quer puxar até xenofobia Mas eu te gasto desse jeito assim na poesia Porque é só na disciplina Puxa de xenofobia Porque é pela saco e não se garante na própria rima Ooooooo Bem, primeira batalha da noite MC Zack contra MC Samurai Então pô o barulho que eu gostou da rima do freestyle do MC Zack Ooooooo Barulho para MC Samurai Ooooooo MC Samurai Ooooooo MC Zack Ooooooo MC Samurai classificado para a próxima fase Correndo